Isso até dentro do marketing digital, cara, o quanto tem de gente, por exemplo, eu já passei por isso na primeira mentoria que eu vendi, tipo, tinha gente que, cara, eles vieram, por exemplo, do Drop, cara, é muito mais complexo rodar Drop do que rodar PLR, muito mais complexo, entendeu? E daí a galera do Drop, eles olhavam pro método que eu passava na mentoria e falavam, cara, para que isso aí é o que tu faz, para que isso aí te dá dinheiro, é sério, tu procura um produto lá fora, modela, identifica a ideia, aprimora, faz um VSL e já era, cara, aqui a gente mexe com chinês, com logística, com isso, com aquilo, com um punhado de planilha, cara, eu tinha feito mais de um milhão de reais na minha empresa e não tinha uma planilha, que era a gente, ah, tá, gastou X e voltou X, o que eu sabia, quando eu comecei eu tinha 4 mil e depois tinha mais um milhão no caixa da empresa, tá bom, deu bom, né? Então, basicamente, a galera do Drop não estava acreditando que era tão simples ganhar dinheiro com o PLR, e daí às vezes teve a ganhar, ah, não, então pronto, eu já concluí aqui, é falcatruz, curso do Kaique, não funciona, vou ir pro outro, ele foi lá e comprou do item, aí sei lá, vai lá e comprou do outro, vai lá e comprou do outro, só que na real que o cara não testou.